Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, meu Deus que coisa tremenda, a oração do Salmo 91, aei meu irmão, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, através da oração do Salmo 91, Deus vai mover as mãos em prol da sua vida, e em prol da sua querida e amada família, Deus ele é Deus para honrar, Deus ele é Deus para mudar a história de vida que muitos estão vivendo, ei, hoje é um dia especial, hoje é um dia em que Deus reservou para mudar o coração de muitas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, oh glória, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, oh minha irmã, aonde é que você tem habitado, aonde é que você tem utilizado como seu esconderijo, você tem se escondido no esconderijo do Altíssimo, a senhora tem, ei minha irmã, escondido no esconderijo do Altíssimo, se você não tem se escondido no esconderijo do Altíssimo, está correndo risco muito grande, porque somente um pode trazer o livramento para as nossas vidas, o nome dele é Jesus de Nazaré, e é sabendo disso que eu vou te convidar agora, para entrar comigo na presença do nosso Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos apresentar a Deus a sua vida, a inveja não vai prevalecer, a inveja vai cair por terra, e Deus vai honrar você, Deus Ele vai honrar você, Deus Ele vai honrar a sua família, Deus Ele vai honrar a sua casa, Deus Ele vai honrar você, meu irmão, minha irmã, que apesar de tudo que você está enfrentando, você está crendo no milagre de Jesus, fundamental, neste momento, é acreditar na soberania do nosso Deus, o meu Deus é Deus que faz, o meu Deus é Deus que cura, o meu Deus é Deus que liberta, o meu Deus para Abraão, Ele era conhecido como Deus da providência, para você, Ele vai ser conhecido como Deus que cura, olha meu irmão, minha irmã, jovens, senhores, muitas pessoas enfrentando a inveja, enfrentando uma batalha, enfrentando uma guerra, enfrentando um desafio na vida, está aí perdido no caminho, sem saber do que fazer, eu te convido a entrar neste clamor comigo, todas as noites eu estou aqui, fazendo a oração do Salmo 91, a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não tenha medo, vença o seu medo, vença esse medo que está tomando conta de você, vença esse medo que está tomando conta da Senhora, tomando conta do Senhor, tem muita gente se entregando à depressão, à angústia e à solidão. No livro de João, no capítulo 18, versículo 1 a 11, nós encontramos a seguinte passagem bíblica, Jesus, Ele veio ao mundo e venceu todas as barreiras possíveis para a nossa salvação, Ele suportou o frio, o calor, a fome, a sede no deserto, além disso, Ele expulsou demônios, curou doenças incuráveis, rompeu até mesmo com as leis da natureza, andando sobre as águas e mandando a tempestade se acalmar, também controlou as leis da física ao transformar a água em vinho, bem como multiplicar pães e peixes, Jesus passou por todos os testes possíveis e foi provado em todos. Por fim, Jesus teria que vencer a morte ao enfrentá-la, ressuscitar e ao terceiro dia, mas antes quis mostrar de uma vez por toda que já tinha vencido o medo, o medo é o incômodo emocional que provoca ilusões, fazendo as coisas parecerem piores do que realmente são. Você que está me acompanhando neste momento, talvez tenha deixado o medo dominar o seu sentimento, prepare para vencer, basicamente existe três tipos de medo, temor natural, preserva do perigo, temor referencial, para com Deus, com os pais, autoridades, preserva o pecado, temor, medo, escravizador, destrói a pessoa, fobia ou terror. O ser humano tem em si um instinto de defesa ou noção de perigo que serve para protegê-lo, mas o medo é uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo. Medo gera ansiedade, traumas, complexos e fobias. Muitas pessoas são dominadas pelo medo. Contudo, o medo muitas vezes é invisível, uma perturbação interior que agiganta o perigo. O medo destrutivo se caracteriza principalmente por ansiedade excessiva, não ter razão objetiva, não ter base na realidade concreta. O próprio paciente sabe ser absurdo o que ele sente, provoca uma aflição, uma ansiedade desmedida e é acompanhado de sintomas físicos, falta de ar, suor excessivo, dores e etc. O medo pode vir do passado, que persegue pessoas e não tem como voltar atrás para o futuro que nem sabe se realmente vai acontecer. As reações do medo pode ser tanta, tanto paralisar as pessoas, quanto levá-lo a ser ofensiva, tentando ocultar seu medo. Antes de existir o pecado, não havia medo. Quando o homem e a mulher estavam no Éden e tinha comunhão com Deus, o Senhor encontrava-se com ele todos os dias, ao entardecer, para que não o sentisse sozinho. Mas quando pecaram, sentiram-se desamparados, fugiram, se esconderam, começaram a ver o bem e o mal, sentiram que estava luz, ou seja, desprotegido. O medo não é a vontade de Deus. Satanás tem usado o medo como uma de suas mentiras para ameaçar, escravizar vidas. Por isso é importante desmascarar e desfazer essas mentiras. Por quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João 3, 8. Como vencer o medo? Vamos aprender com Jesus como ele venceu o medo. Reconheça seus limites. Lá no versículo 1º e 14 de João, o primeiro passo é reconhecer que tem medo e deseja vencer. Jesus foi para o lugar que ele conhecia, queria estar em território que ele fosse familiar. Ali naquele jardim era o seu lugar de oração. Também escolheu bem com quem estaria ali. Sabia o risco que corria ao ser encontrado por Judas e seus inimigos. Fazendo isso, Jesus reconheceu os seus limites físicos, olha meu irmão, e territoriais, procurando o local para que ele fosse peculiar. pessoais relacionais, pessoas relacionais, sabendo com quem queria estar e a quem poderia enfrentar. Emocionalmente espiritual, se preparou através da oração e avisando os seus discípulos, talvez você pense que Jesus, sendo Deus encarnado, sabia tudo o que deveria acontecer e por isso teve condições de enfrentar. Mas imagine você se soubesse mesmo dos problemas que vamos enfrentar no futuro, como percas, doenças, por exemplo, ficaríamos mais ansiosos e medrosos ainda, entretanto, Jesus que tinha certeza que lhe sobreviria, mesmo assim enfrentou o medo e teve coragem. Mesmo com as nossas limitações humanas, nós temos condições de avaliar os nossos limites. Não vá enfrentar o inimigo em território desconhecido. Procure relacionamentos que possam nutrir suas emoções. Reconheça suas fragilidades para vencer, porque quando sou fraco é que estou forte, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O inimigo muitas vezes quer que você ignore o pecado para ser enganado por ele. Você tem reconhecido suas limitações? Reconheça suas dificuldades e seja forte para vencer. Vamos orar a Deus agora, porque Deus vai repreender este medo que está dentro de você. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estamos neste momento, meu Pai, para repreender o medo, a ansiedade, a angústia e a solidão, meu Pai, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, é neste momento, meu Pai, que eu me coloco na Tua presença para aclamar, meu Deus, para orar, Senhor, para apresentar, meu Deus, essas milhares e milhares de vidas que estão angustiadas, mas não estão derrotadas, estão aflitas, mas não estão derrotadas, estão vivendo, meu Pai, meu Deus, os momentos, meu Pai, que não deseja para ninguém e é agora, meu Pai, neste exato momento que eu me coloco na Tua presença como intercessor, meu Pai, eu venho interceder por cada um, meu Pai, que está na fé clamando, que está na fé invocando, que está na fé, meu Pai, necessitando muito de uma resposta através desta oração, ó Deus da misericórdia, ó Deus que quando vê, ó meu Pai, o Senhor tem contemplado contemplado com o olhar de misericórdia, a Tua misericórdia, meu Pai, é a causa de nós não sermos consumidos, e é por isso, meu Pai, que neste exato momento, eu me coloco na Tua presença, para orar, meu Pai, agora, para clamar, meu Deus, agora, são vidas, são almas, são pessoas, meu Pai, que estão tão desesperadas, meu Deus, achando que é o fim da Sua vida, e bem certo nós estamos, que um novo recomeço, meu Pai, está acontecendo no ambiente espiritual, ó meu Deus, as dificuldades são grandes, as batalhas são grandes, mas nada disso, meu Pai, pode desanimar a fé do Teu servo, da Tua serva, meu Pai, que clama cheio de fé, que invoca, meu Pai, cheio de fé, que está na fé, meu Pai, meu Deus, ela suplica, porque ela sabe, meu Pai, que aonde o Senhor chega, alguma coisa acontece, então chega, meu Pai, para secar as lágrimas do que chora, chega, meu Pai, para transformar, Senhor, ó meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, que estão, neste momento, aflitas, desesperadas, angustiadas, meu Pai, meu Deus, ela necessita muito, de uma resposta, do Senhor, ela necessita muito, meu Pai, é de um mover, das Suas mãos, e é por isso, meu Pai, que ela entrou, nesta campanha, a oração, daqueles, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, meu Deus, traz descanso, para a alma desta família, para a alma deste homem, para a alma desta mulher, meu Pai, que está orando, juntamente comigo, que está clamando, meu Pai, meu Deus, em fervente oração, ela está entregando, tudo, Senhor, porque ela entendeu, meu Pai, que sem ti, nada podereis fazer, e é agora, meu Pai, neste momento, de oração, esta mulher, reconhecerá, a soberania, do Senhor, este homem, meu Pai, vai conhecer, Senhor, que a tua graça, meu Pai, não tem limites, ó meu Pai, eu entro, na tua presença, pedindo, para o Senhor, salvar, salve as almas, liberte as almas, meu Pai, transforma, meu Deus, esta alma, Senhor, meu Pai, que o inimigo, tem oprimido, de dia, e de noite, meu Pai, meu Deus, é algo, que não tem fim, para os homens, não tem, mas o Senhor tem, o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, meu Deus, que está agora, neste momento, meu Deus, orando, Senhor, porque a oração, desta mulher, move as tuas mãos, agora, a oração, deste homem, meu Pai, move as tuas mãos, agora, ó Deus, de poder, ó Deus, de maravilhas, conforme, meu Pai, diz a tua palavra, que tudo, que nós pedimos, em oração, ó, o Senhor, nos concederia, então, concede, meu Pai, para aqueles, que estão, ó, meu Deus, começando agora, meu Pai, esta campanha, orando, meu Pai, clamando, juntamente, comigo, porque sabe, meu Pai, meu Deus, que as tuas maravilhas, fará parte, meu Pai, da história de vida, ó Deus, que atende, atende a oração, do vovô, atende a oração, da vovó, atende a oração, ó, daqueles, que são órfãos, meu Pai, são muitas pessoas, meu Pai, meu Deus, que deixou, os seus afazeres, meu Pai, para aclamar, juntamente, comigo, porque entendeu, Senhor, que é por intermédio, desta oração, ó, que todo mal, vai bater, em retirada, meu Deus, não deixa, Senhor, o inimigo, ceifar, esta vida, que está com câncer, que está com AIDS, que está com a tuberculose, meu Pai, meu Deus, são almas, preciosas, ao teu reino, meu Pai, meu Deus, a tua graça, é que nos basta, meu Pai, é as tuas maravilhas, que neste momento, meu Pai, estão orando, estão clamando, meu Pai, meu Deus, como disse Pedro, para onde iremos nós, se somente o Senhor, é que tem a palavra, da vida eterna, o Senhor tem a palavra, para transformar, o Senhor tem a palavra, para trazer cura, o Senhor tem a palavra, meu Pai, para trazer ao coração, do aflito, e do necessitado, meu Pai, meu Deus, move as tuas mãos, move, meu Pai, agora, meu Deus, neste momento, em que nós estamos entrando, na tua presença, ó Pai eterno, ó Pai, que fez os céus, e a terra, e tudo que o Senhor fez, o Senhor fez, com perfeição, meu Deus, a perfeição do milagre, meu Pai, a perfeição da cura, a perfeição do livramento, meu Pai, em pró dessas vidas, em pró dessas pessoas, meu Pai, meu Deus, que oram, que clamam, que invoca, meu Pai, meu Deus, eles estão pedindo, elas estão pedindo, meu Pai, meu Deus, que não haja, meu Pai, batalhas, meu Deus, que este povo, venha perder, todas as batalhas, meu Pai, serão mais do que vencedor, porque estão orando, todos os dias, estão clamando, todos os dias, estão invocando, meu Pai, meu Deus, eu não conheço, o que se passa na vida, desta pessoa, mas o Senhor conhece, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus, que quando vem, para fazer, meu Pai, homem nenhum, pode impedir, cura, meu Deus, os olhos desta mulher, cura, meu Pai, os olhos deste homem, cura, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que está com uma enfermidade, no seu corpo, meu Pai, que não seca, mas agora, nesta oração, esta água orada, meu Pai, meu Deus, esta peça de roupa, esta fotografia, meu Pai, meu Deus, eu já estou vendo, é pelos olhos da fé, as suas grandezas, fazendo parte, o Deus de poder, o Deus de graça, salva mesmo, meu Pai, liberta mesmo, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, neste exato momento, meu Deus, clamando, juntamente comigo, ela clama, meu Pai, porque ela sabe, Senhor, que a resposta chegará, ela sabe, meu Pai, que o Senhor vai abrir portas, aonde não há portas, ó, meu Deus, fala comigo, Senhor, fala com o teu povo, fala, meu Deus, com os aflitos, com os necessitados, com os angustiados, meu Pai, com aqueles, meu Deus, que não estão suportando mais, viver a vida que está vivendo, meu Deus, todos os dias, nós recebemos, meu Pai, pedidos, e mais pedidos de oração, ó, de pessoas, meu Pai, meu Deus, que necessita, muito de um milagre, meu Pai, que necessita muito, meu Deus, é de um mover do Senhor, é de um agir do Senhor, é de um operar do Senhor, meu Pai, toca, meu Pai, trazendo um grande avivamento, aviva a tua obra, meu Pai, aviva, meu Deus, este lar, esta casa, aviva, meu Pai, esta família, aviva, meu Deus, agora, meu Deus, esta pessoa, ela clama por um avivamento, ela clama por um despertamento, ela clama, meu Pai, meu Deus, é simplesmente, Senhor, um clamor, meu Pai, e os nossos olhos verão, milagres, milagres, acontecendo, através da oração, meu Deus, que coisa linda, que eu estou sentindo, neste lugar, que graça tremenda, meu Pai, meu Deus, esta mesma graça, os nossos irmãos, estão sentindo, meu Pai, estão orando, meu Pai, estão clamando, estão pedindo, estão invocando, Senhor, porque já entendeu, entendeu, meu Pai, que a última palavra, quem dá, não é o homem, o homem faz planos, mas a palavra final, ela vem do Senhor, meu Deus, esta pessoa, orando comigo, em outro estado, orando comigo, meu Pai, em outra capital, meu Pai, em outro país, Senhor, oh Deus, da misericórdia, é muitas vidas, Senhor, que entendeu, que através da oração, meu Deus, o Senhor move as Tuas mãos, já entenderam, Senhor, que é por intermédio da oração, não tem muralha que pare na frente, não tem barreira que pare na frente, não tem demônio que pare na frente, meu Pai, diante deste povo, meu Deus, o milagre acontece, diante deste povo, meu Pai, a libertação, ela chega, meu Deus, que todo impedimento, que tem entrado nos documentos, meu Pai, venha cair por terra agora, que todas as barreiras, meu Pai, que tem feito parte, meu Deus, impedindo, Senhor, esta mulher, meu Pai, este homem viver, o milagre que nunca viveu, venha cair por terra agora, conceda, meu Pai, alegria ao coração, desta mulher que clama, conceda, meu Pai, alegria a este coração, para este jovem, para esta jovem, meu Pai, que está clamando, que está pedindo, neste momento, meu Deus, eles estão, na mesma fé, meu Pai, no mesmo sentimento, na mesma ligação, repreendendo, meu Pai, os pensamentos malignos, os pensamentos satânicos, sai da casa deste vovô, sai da casa desta vovó, demônio da perturbação, sai daí agora, você não pode mais ficar, você não pode mais atormentar, você não pode mais, espírito mal, você é um ser derrotado, sai deste casamento, sai da família desta mulher, sai da família deste homem, você é o causador, de tudo isso, Satanás, é você que não deixa, esta pessoa viver em paz, é você que não deixa, esta pessoa viver, uma vida agraciada, uma vida digna, uma vida, de milagres, é você, obra do mal, é você, espírito da maldade, sai, sai, sai deste lar agora, sai deste sentimento agora, sai daí, espírito maligno, espírito satânico, é você que está tentando, atrapalhar a vida desta pessoa, você não pode mais ficar, você não pode mais ficar, Satanás, meu Deus, meu Deus, é uma hora, meu Pai, de oração que nós estamos, clamando, meu Pai, meu Deus, nesta madrugada, nesta manhã, nesta tarde, meu Pai, meu Deus, é 24 horas, de oração nós estamos, 21 dias, de oração, 21 dias, de clamor, meu Deus, move as tuas mãos agora, em prol de cada vida, em prol de cada um, meu Pai, que entrou na campanha, que está clamando, meu Pai, que está invocando o Senhor, de todo o coração, porque entendeu, meu Pai, que a oração, ela move as tuas mãos, meu Deus, nós estamos aqui, orando, meu Pai, apresentando o teu povo, apresentando, meu Pai, os pedidos do teu povo, meu Deus, eu tenho certeza, que nenhum mal pode resistir, nenhuma peste pode resistir, nenhuma praga pode resistir, meu Pai, o poder da oração, aonde chega a minha voz, eu sinto, meu Pai, que está chegando, o grande milagre, das suas mãos, meu Pai, estende, meu Deus, agora, livrai o teu povo, meu Pai, guardai o teu povo, meu Pai, trazei vitória para o teu povo, que ora comigo, que clama comigo, neste momento de oração, meu Deus, desfaz as obras do diabo agora, desfaz os laços do inimigo agora, desfaz, meu Pai, os laços do Satanás, meu Deus, agora, nesta oração, eu já vejo vidas, sendo restauradas, sendo libertas, e transformada, pelo teu poder, conceda a tua benção, e o teu grande milagre, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória seja dada, a Jesus de Nazaré, aí está a oração, daqueles que habitam, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, você que orou comigo, sinta Deus, agraciando a sua vida, com um grande milagre, envia esta oração, para o maior número de pessoas, que você possa enviar, copia o link, isso, vai lá no Instagram, agora, publica lá no seu story, no WhatsApp, no WhatsApp, no grupo da família, quero ver todo mundo agora, se inscrevendo, tem muita gente, que está orando comigo, que ainda não se inscreveu, só que é o benefício da oração, mas não quer fazer parte, deste canal, tão abençoado, vamos lá meu irmão, vamos lá minha irmã, não seja ingrato não, clica aí no coraçãozinho, vai dando coraçãozinho, aí agora, isso, vai compartilhando, vai enviando, para o maior número de pessoas, que você conhece, se você gostou, já deixa aí o seu joinha, se está sendo uma bênção, na sua vida, pode ser bênção, na vida de mais alguém, compartilhe, envia agora, para o maior número de pessoas, e seja agraciado, e abençoado, pelo poder do nosso Deus, eu pergunto, e você me responde, posso te adotar, como meu filho na fé, corre lá no Instagram, pastorrivair.silva, clique em seguir, e envia, o seu pedido de oração, que eu estarei orando, por você, e por toda a sua querida, e amada família, fiquem todos, na paz do Senhor Jesus, e eu vou prosseguindo aqui, a oração, e o genjum, em favor da sua vida.